Até parece que foi ontem Que o nosso caso terminou E a minha vida é só chorar Eu não consigo aceitar Que te perdi, meu grande amor A nossa cama está vazia Teu cheiro está em nosso quarto Agora aumenta cada dia Choro se vejo seu retrato Ai, então me desespero Saio correndo pela rua Por que você não telefona Quero saber notícia sua O que eu faço pra esquecer? O que eu faço pra aguentar? Tanta tristeza em minha vida A solidão em meu olhar Deixou meu mundo tão escuro Jamais pensei que o amor tão puro Fosse tão cedo se acabar O que eu faço pra aguentar? O que eu faço pra aguentar? O que eu faço pra aguentar? Tanta tristeza em minha vida A solidão em minha vida A solidão em meu olhar Deixou meu mundo tão escuro Jamais pensei que o amor tão puro Fosse tão cedo se acabar Tanta tristeza em minha vida Tanta tristeza em minha vida Ai, então me desespero Saio correndo pela rua Por que você não telefona? Quero saber notícia sua O que eu faço pra esquecer? O que eu faço pra aguentar? Tanta tristeza em minha vida A solidão em meu olhar A solidão em meu olhar Deixou meu mundo tão escuro Jamais pensei que o amor tão puro Fosse tão cedo se acabar O que eu faço pra aguentar? O que eu faço pra aguentar? O que eu faço pra aguentar? Tanta tristeza em minha vida A solidão em meu olhar Deixou meu mundo tão escuro Jamais pensei que o amor tão puro Fosse tão cedo se acabar A solidão em meu olhar A solidão em minha vida A solidão em minha vida A solidão em minha vida Legenda por Sônia Roo